Eu tô no norte do Brasil, eu tô em Macapuá Segura Quer saber onde eu tô? Diz Eu tô em Macapuá Quer saber onde eu tô, menina? Tô no norte do Brasil, eu tô em Macapuá Dançando marabacho, tomando gengibirra Coisa de nossa origem, tô falando do Curiaú Vem no trapiche, fortaleza e no quebra-mar Saboreando um sorvete de cupuaçu Eu tô no meio do mundo, do norte para o sul Indo pra fazendinha, comer camarão no bafo Na volta a rampa, santo Inês ou praça Zaguri Comer um charque com farinha açaí Diz É um paraíso na terra e nada é igual aqui Tenho um amor do lado, tô apaixonado por ti É um paraíso na terra e nada é igual aqui Tenho um amor do lado, tô apaixonado por ti Arrepiado quando vejo esse teu luar Alucinados com as ondas desse rio-mar Sentindo o sol raiando no antigo Igarapé A sua benção, meu querido São José Que é essa? Onde eu tô? Eu tô no norte do Brasil Eu tô em Macavá Eu tô em Macavá Dançando marapacho Tomando genjubirra Coisa de nossa origem Tô falando do Muriaú Vem no trapiche, fortaleza E no quebra-mar Saboreando um sorvete de cupuaçu Eu tô no meio do mundo Do norte para o sul Indo pra fazendinha comer camarão no bafo Na volta a rampa Santa Inês ou pra Sazaguri Comer um charque com farinha e açaí É um paraíso na terra e nada é igual aqui Tenho um amor do lado Tô apaixonado Tô apaixonado por ti Arrepiado quando vejo esse teu luar Alucinado com as ondas desse rio-mar Sentindo o sol raiando no antigo Igarapé A sua bênção Meu querido São José Esse é o nosso chão Quero saber? Quero saber? Ei, 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 ei Tô no norte do Brasil Eu tô em Macapá Quero saber? Ei, 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 ei Onde eu tô, menina? Tô no norte do Brasil Eu tô em Macapá Quer saber? Ei, 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 ei Uh! Esse é o nosso chão